E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 26 da nossa série Dinheiro, Track Simulator 2, aqui da nossa série Vida Real. E hoje galera... É... Opa, não é, não quero a rádio não, quero a letra E. Vocês ouviram aí o meu personagem, né cara? A gente precisa estar dormindo, cara. Mas por sorte, temos uma pousada, né? Uma concessionária aqui, que a gente pode estar tirando um soninho, cara. E cara, que vontade que eu estou de fazer uma viagem sem carga, cara. Mas, né? Não tem como, né? Como a gente vai viajar sem carga? Só... só ter gasto? Nossa, cara, é uma concessionária da... da Mercedes? Ainda bem que deixaram uma vaguinha pra mim aqui, ó. Comecei em... É... colocar de ré? Mas aí eu acho que é capaz de coisa não dar. Mas beleza, vamos puxar o estacionário. Beleza, vamos desligar. Feito, e vamos dormir. Boa noite a todos. Aí, ó. Sete horas da manhã. Vamos lá. Vamos voltar pra rodagem. Se bem que antes, deixa o caminhão esquentando aí. E eu vou procurar uma carga aqui, galera. Vamos ver qual empresa que tem viagem pra nós. Beleza, galera. Achei. Vamos só ver por fora aqui do nosso caminhãozão como é que é sem carga. Olha aí, matando a saudade como ele é sem carga, ó. Tirar uma print aqui, ó. Beleza. Achei uma viagenzinha aqui. Que... Na nota fala água com gás. Então vamos lá. Vamos ver se... Se é isso mesmo. Ó, durante o dia já começou o trânsito já, né? Como cheguei de... De noite aqui não tinha ninguém, cara. Cara, é impressão minha? A gente voltou pra cidade que a gente comprou o caminhão, cara. Nossa, era na outra empresa. Mas que que o GPS me fez essa rota estranha, cara? Ainda bem que deu tempo. Opa! Curvinha fechada, hein? Ainda bem que deu tempo no semáforo ali, né? Mas esse aqui não deu. Nossa, cara. Que que o GPS bloqueou de me mandar tudo errado desse jeito? Tomara que eu não chegue atrasado ali pra carga, né? Vamos arrancar de sétima. Vamos ver o que que dá. Ó! Ah, vazio, né? Vazio. Consegue arrancar de sétima, tranquilo. Mas vamos lá. Vamos ver aqui a carga. Beleza. Agora eu aprendi que o botão de trocar de caixa é o mesmo pra aceitar ali. Vamos lá. Água com gás, 12 toneladinhas. Vamos lá, vamos. Opa! Errando marcha não dá, né? Nessa altura do campeonato e errar marcha é feio. Opa! Ah, eu esqueci que não precisa estacionar bem na doca. Só parar atrás daquelas caixas ali, ó. Que eles já carregam. Beleza. Tá aí. Mas então é isso aí, galera. Eu vou deixar os caras carregando aqui. E eu já volto com vocês aí. Bom, galera. Me liberaram aqui. Eu já andei aqui um pouco da baia. Porém, erraram a nota fiscal, cara. Olha aí. É tinta, velho. Eu conversei com os caras lá e pensei, ué, não era água. Dei não, cara. Erraram a nota lá. Você vai estar levando tinta. Então tá bom, né? Vamos lá. 12 toneladinhas de tinta. Vamos ligar só a meia-luz aqui. Ixi, semáforo fechado pra ajudar. Que beleza, hein? Vamos lá. Como é que tá o combustível? Meio tanque, cara. Pouco acima do meio tanque, mas... Já tem que abastecer. Vamos lá, semáforo. Tá, vamos ver o GPS. Beleza. Vai reto aqui. E pega a direita lá na frente. Nossa, esse fordão aqui é tão forte que dá pra cruzar a marcha, velho. Vamos lá, tiozão. Vamos, cara. Se você não ir... Nunca vão abrir espaço. Vamos colocar pressão aí no... No fordão. No fordão. E, cara, eu tô fazendo muita rota. São Paulo e essa cidadezinha. São Paulo e Rio de Janeiro, cara. Eu tô fazendo muito essas rotas. Eu quero ver se eu consigo ir por algum outro canto, cara. Sei lá. Eu queria ir pro nordeste, velho. Por esses lados. Ou descer pro sul de vez, né? Ir lá pro Rio Verde do Sul. São Paulo até Rio Verde do Sul. Mas tá tenso achar carga pra esses lados, cara. Ó o carinha aí. Acelera então, fi. Acelera com o fordão. Tem pressão aqui. Eu preciso de um posto de combustível. Ó lá. O ponteirinho deu no meio tanque já. Só que falta, né, cara? Ah, se eu ficar sem combustível mais uma vez... Eu troco de caminhão, cara. Ah, porque daí não dá, cara. Se bem que... O tanque dele... Eu até vou ver na oficina depois. Se é possível... É... Trocar o tanque, cara. Tá, louco. Esse Sky que só enrola na pista é complicado, hein. Ó, tiozão. Acelera, hein. Os caras andam muito devagar também, né? Tá louco. Tá vindo ninguém mesmo, então? Vamos fazer barbeirice. Vamos lá. Agora sim, hein. Três faixas. Opa! Ah, velho! Galera, seis giros. O cara entrou pra... Ah, mano. Vocês viram que ele foi pra terceira faixa, né? E o erro foi dele. Que nem multa eu levei. Só levei... Nossa, velho. Cinco por cento de dano, cara. Coitado do meu cordão, cara. Tomara que não danificou a carga, né? O caminhão trabalha e... Sei lá. Recupera, né? O problema é a carga, velho. A gente já ganha pouco. E ainda descontada, aí vai ser osso. Ó, os caras bateram, hein? Nossa, hoje é o dia da barbeirice, hein? Tá louco. Ó, pra cá eu nunca vim, ó. O mapinha tá tudo branquinho. Então nessa rodovinha aqui vai ser a primeira vez que eu vou estar andando. Ó, tô gostando dela, hein, cara. Guarulho, São Paulo, manter na pista. Ó, cento e vinte. Só que... Cara, nossa, entramos em São Paulo. Que droga. Que droga. Por que sentido? Combustível lá embaixo. Posto só lá do outro lado. Não tem retorno nesses negócios. Cara, eu não acredito que eu vou ficar sem... Ah, não, cara. Se eu ficar sem combustível, eu troco de caminhão, velho. Ah, sério que eu troco de caminhão, senão eu ia ficar sem combustível. Ah, muito pouco combustível, cara. E até, galera, tem uma coisa só pra vocês. Eu vou ter que vender esse Fordão, tá? Porque o meu jogo tá na versão 1.34. E até agora eu não consegui achar esse mesmo Ford pra versão 1.35. E eu preciso atualizar o meu jogo, cara. Então, se eu não achar esse Fordão pra versão 1.35, a gente vai ter que vender ele. Ah, pra tá pegando e comprando... E, portanto, tá atualizando o jogo, né? Mas daí, de um jeito, é bom que... A gente muda de caminhão, né? Será que a gente consegue pegar um preço bacana pro nosso caminhão? Ó, pedágio tem, mas agora... Posto? Não tem. Parar no radar abastecer. No radar não, no pedágio abastecer. Ah, acelera na frente do man, hein? Passar pelo via fácil. E aí, show de bola. Cara, não é possível, velho. Eu não vou achar posto. Bom, entregar essa carga, eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo entregar ela. Porém, eu vou chegar lá e vai acabar o combustível. Ó, um parceiro aí. Aposto que acabou o combustível. Não tem posto. O parceiro ali tá estragado que acabou o combustível, velho. Tá louco, mano. Olha, nada no GPS. Já chegou no vermelho. Eu não tô acelerando o caminhão justamente pra poupar combustível, tá, galera? Por isso que eu não tô arrochando ele. Tô com o pé aqui mal encostado, só mantendo essa velocidade aí, ó. Na faixa de economia do motor, digamos assim, né? No verdinho ali, ó. Bem sossegado. Ó, um outro posto. Só que me diz como que eu vou abastecer do lado outro lado. Ó lá, ó. Cadê esse? Ó lá, você está... Seu diesel está... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encostar, cara. Bom, se bem que... Vamos tocar Até a entrega. Eu acho que até a entrega eu consigo. Bom, se bem que eu posso desviar. Calma aí, galera. Vamos encostar aqui. Totalmente errado. Vamos desligar pra poupar combustível. E eu vou olhar no mapa aqui um posto e já volto. Beleza, marquei no GPS aqui, ó. Vamos lá. Arrancar bem sossegado. De sétima também não, né? Pra arrancar sossegado, mas não de sétima. Você é o nervosismo de acabar o combustível? Estou fazendo tudo errado. Vamos lá. Vai assim, cara. Na manhinha. Eu não sei. Talvez assim pode até gastar mais diesel do que... Ó, e pode ver. Olha o tanto de posto daí, cara. Aí tem coleção de posto daí. Na falta de um tem... quatro. Um do lado do outro. Que beleza, né? Mas tá aí. Vamos nesse primeiro aqui já, ó. Pra garantir, eu não sei como é que tá o... o combustível. Acho que esses caras aqui é meio clandestino, né, cara? Olha aí, ó. Abastecendo um combustível meio suspeito, não? Vamos sair aqui, ó. Olha aí, ó. É meio suspeito o combustível do cara aqui. Vamos desligar. E vamos... Opa! Não, não era pra abaixar o coisa, não. Era pra pegar e encher o tanque. Olha lá, ó. É escalbulando esse caminhão. 180 litros somente. Vamos embora. Nossa, agora o trânsito lá atrás. Nossa senhora! Da onde que brotou tanta gente, cara? Olha o cachorrinho ali. Tá, agora eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que esperar todo mundo, né? Bom, a fila pra mim sair de ré iria demorar demais. Mas eu saio assim, ó. De frente. E não tenho tempo pra fazer o retorno na quadra. Vai subir no meu fio mesmo. Dá nada. certeza que arrebentei com meus pneus, né? Mas vai fazer o quê? Eu tenho que encostar esse caminhão na oficina mesmo por causa do acidente lá. Então que vamos. aí, claro, galera. Comenta aí qual que vocês querem que seja o nosso próximo caminhão. A gente já fez umas viagenzinhas. Gostei pra caramba desse caminhão. Caminhão forte e tudo mais. Porém, tem o bendito problema opa, pra cá. que não aguenta combustível. Não aguenta diesel, cara. Esse negócio é ficado. Faz uma viagem, daí você não acha posto. Claro que o ideal é isso mesmo. Fez uma viagem, abastece o caminhão. Mas, cara, é igual agora. Eu ia fazer uma viagem onde em nenhum momento eu passei por posto de combustível. Então é complicado, cara. Não sei por que que não entrou marcha, mas beleza. Cara, o Eretrack é chato, cara. Se você não aperta 100% a viagem, ele não entra a marcha, cara. Ah, não creio que ia ter um posto aqui. Olha aí, cara. Claro, era meio estranho eu entrar ali, mas era só eu continuar que eu achava um posto. Nossa, por que que eu não olhei no mapa, né? Eu fui e o posto estava mais próximo de mim e era aquele. Enfim, não vou fazer. bom, depois de um monte de barbeirices, estamos de volta. Ah, fazer mais um retorno, cara. Tem que ter prestado mais atenção no mapa. opa. Opa, é aqui. Cara, o negócio chato que é andar em São Paulo, cara. Olha ali. Ah, não, cara. Não, viagem, espacidade. Não, não venho mais, cara. Cara, não venho mais para São Paulo, cara. Minha última viagem. Ah, não. Ah, velho, nem que eu tenho que viajar sem carga. Não, não venho mais para cá. Tá louco, cara, viagem em uma cidade da outra, 50 quilômetros. Ah, mas quanto que você rodou para chegar na empresa? 200. Ah, não, não adianta, cara. É muita entradinha, muito chatinho. Não, e assim, nós estamos num jogo, né? Sem pensar que na vida real é por esses lados e ainda tem o trânsito, né? Nossa, morar em São Paulo deve ser uma beleza, cara. E ainda tem aquele negócio lá que rodízio de carros, né? Se o carro sai um dia, acho que não pode sair o outro. Nossa. Galera, eu morava em Curitiba até muita gente ainda não sabe, me pergunta, Ruda, quando que você volta para Curitiba? Galera, eu não vou voltar mais para Curitiba, eu estou morando no interior, cara, então não estarei mais retornando a Curitiba. Curitiba agora é somente a passeio e aonde eu morava já não era bem o centrão da cidade, né? Era mais afastado. Nossa, eu ia no centro de Curitiba, já nasceram trânsito do caramba, aquelas motinhas buzinando no teu ouvido o dia inteiro. Aí imagina São Paulo ainda, cara, que é dez vezes pior do que isso, né? Dez vezes mais trânsito, cara. Mas é isso aí, depois de mapa EAA, olha ali, no banner passando, que massa. Mas depois de 500 quilômetros rodando, chegamos com a tinta de vocês aí, cara. Beleza? Botão 5 de trocar de caixa, aqui, beleza? e vamos lá. Não, não vou pular esse vídeo, eu quero eu mesmo ganhar um XPzinho aqui, ó. Vamos. Ué, não deu? Beleza então, né? Vai fazer o que? Se não deu, não deu. Vamos lá. Vamos deixar... Ih, esqueci de desligar o caminhão, cara, e fui lá levar a nota, mas tá aí, ó. Excelente, 212 quilômetros percorrido, caramba, velho. Mas tá aí, entusiastas, mas então é isso aí, galera, finalizando esse episódio por aqui, não sei ainda se a gente vai continuar no próximo vídeo com esse caminhão, ou a gente vai estar trocando, beleza? Mas então, é isso aí, galera, finalizando esse vídeo por aqui, se você gostou, deixa o like aí no vídeo, compartilha, se dá demais a graça no canal, caso não for inscrito, se inscreva, então é isso aí, galera, até a próxima! E aí, 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 E aí,